um vídeo e desta vez são uns 6 raids. Os 6 minutos dos melhores raids na Twitch Portugal. E eu de certeza que estou aqui porque... Iremos ver os maiores e mais engraçados raids da Twitch Portugal. Nota, este vídeo... Se também fazes o raid, perta-te tu nome aqui nos comentários que futuramente poderás aparecer. Espero que gostes do vídeo. Se puderes deixa o like e subscreve para chegarmos aos 20K. Ganda Rafa. Eu não sou eu mano, vocês acham que sou... Oh Manu, eu não rodei para este lado, caralho! É para ali, é para ali... Ei este jogo mano, que flashbacks do Vietnam! O que é que eu vou te matar à minha frente? Exatamente, e tem que ser o que... Ai o queitas, não mano, este é o pior raid que eu já dei na minha vida. Mas porquê, mas pera lá, pera lá. Mas eu quero... Olha, 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 olha caralho! Foda-se, calem-se! Foda-se, puta que pariu! Cala a boca! Pá, estás sempre aos gritos mano, para de gritar meu! Caralho! Pá, é que não consigo ouvir ninguém! Estás sempre aos gritos, caralho! Foi assim que mete-me um nojo do caralho mano, cada vez que vais jogar, ficas a querer gritar por cima de toda a gente, caralho! Esta cena do queitas... Oh, queitas! Cala a boca, este nem foi o melhor. Há outro ainda melhor que este, que é o do... Cala a boca, queitas! Era a cena... FOOOOOOGOOOOOO! Olha, cheque! Achou? Achou? Ah, está a ver... Pá, é eu chegar ao ponto... Eu chegar ao ponto de partir coisas, não chego. Estou já a avisar! 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 Mano, mano, you are fucking terrible players! What the fuck are you doing? What the fuck are you doing, bots? Mano, porque é que este pessoal streama com a câmera, tipo, a metade da cara? É uma coisa que eu nunca percebi. Porque é que isto acontece? É lá! Calma, amigos! Calma, amigos! Calma, amigos! Vamos ter calma! É preciso esta merda para entenderes o que estou a explicar? E ainda te foste rir, caralho! Riste sim senhor, caralho! Porque enterraste a puta da ronda toda e eu esta merda admito! Mas riste não te riste, é um bote de merda! Mete isto na cabeça! Um bote de merda! Jesus Christ! O Zor é o pai... O Zor é o pai dos raidos! Matei-me! Mas não, mano! Tem um monitor! Ou se foi um vidro! Parem o jogo! Peçam pausa! Ai, andas com o caralho, bro! Foda-se! Vai! O homem não arranjou aquele meu clipe a bater com o comando da Switch na mesa e a imagem. Esse é dos melhores que eu tenho. Aquele do... Epá! Foda-se! E aquilo desliga-se! A cena da Switch! Lembra-se Mario Kart! Vai de bem! Hoje na tarde vamos jogar Mario Kart! Eu sou incrível! Foda-se, meu! Foda-se, mano! Foda-se, mano! Foda-se, mano! Foda-se, mano! Ai é bem, meu! Ah! Não é assim eles apanham tudo? Ó puto, ouve lá! Tu estás meu... Tu tens cara, David, para me dizer que eu sou fraco no Mario Kart, meu puto! Eu que ganho as japoneses, mano Eu que ganho constantemente as japoneses no Mario Kart E tu queres-me dizer que eu sou fraco neste videojuego Tu és maluco da cabeça, meu puto E nunca se... É para o foda-se Mas não é este Este não é o original É para o foda-se Já apanham com tudo E nunca se... É para o foda-se Não foi este Não foi este Ao FIFA Caralho, pá É para desempatar a tensão Foda-se Ai Puta que pariu, mano Oh, esquece, ainda jogam-me esta merda, mano Este jogo é uma doença Não estou cá, não estou cá Ih, olha Olha Não consegui ver, não consegui ver, Jorna, pera desculpa Desculpa-me, pera desculpa-me, por favor Mano Mano, eu ainda vou morrer, mano Agora, mano Foda-se Mano, este filho da puta brasa Mandou-me ulti Mano, não sei... Não é os ulti, rei, stupid dog You put the ulti on me, stupid dog Bem, ele também falhou para ir 3 tiros, mano. DOG! 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 Imagina, os meus melhores raids são no SOT. Na verdade, os melhores raids que eu tenho são no SOT. YOU ARE DOG! PITBULL! CANIXE! Oh man, what the fuck... CUT... CUT! CUT! NO FUCKING WAY! COMO é QUE... NÃO! OH FILAM A POT-A! Mano, ele é mesmo, mano. FOTAS SE NUM DÁ CARALHO! FOTAS SE MANO, QUI APA ESTA MERDA MANO! ... FOLDA-SE MAMO! AI ABRO E INDA-SE MAAA! Não é, can you smash? What the Rock is cooking... Parecia boi... Can you smash? Porquê que tu estás a jogar? Put-a, eu meto o 3x3 Porquê que temos um gajo a jogar sozinho? VICAMETES! O f*** está calado, caralho! Por que eu estou a dar as táticas e vocês não respeitam, por que eu já sabia que eu ia enterrar, caralho? Pá, imaginem, o homem compra mesas de vidro, tipo, pá, imaginem, foda-se, é que se eu soubesse que batia assim com tanta força na mesa, evitava comprar mesas de vidro. Se quiseres ser avisado de acontecer os outros vídeos dos melhores momentos, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações. Pronto, está bem Rafa, sim senhor meu, muito bem, falta a voz do SOT.